bom dia gente estou quase finalizando o pessoal aqui a cerâmica do banheiro é uma cerâmica 3d pessoal tá ficando perfeita hoje se Deus quiser eu finalizo com essa cerâmica aqui do banheiro e tem algumas partes ali nas balas da pia que eu também vou finalizar pessoal e gostaria muito que vocês desse aquele joinha tá bom pessoal a cerâmica 3d ficando perfeito tá vendo o piso aqui eu também já fiz um então gente eu vou finalizar pessoal essa cerâmica aqui e depois eu mostro para vocês tá bom a finalização dessa cerâmica que é uma cerâmica 3d muito linda viu então é isso gente daqui a pouquinho a gente volta tá bom ó gente eu já finalizei aqui essa parede eu cortei o rodapé de baixo e e agora eu vou cortar isso daqui ó essa parte aqui tá certo então gente quando eu finalizar essa parte aqui de baixo aí eu volto novamente com o vídeo tá bom deixa aquele joinha para fortalecer o canal e aí e daqui a pouco tem os recorte aqui dentro do resisto né do chuveiro também e a gente tá ficando linda demais hoje é lindo então gente daqui a pouquinho a gente volta de novo novamente tá bom ó gente mais uma parte finalizada ó eu já terminei aqui embaixo e agora já tô fazendo aqui em cima Na parede Falta só uma carreirinha de cerâmica Pra finalizar Aí Depois gente Depois eu vou fazer essa Esse depostozinho aqui ó Depois eu vou fazer aqui ó Aí Vamos pra Pra esses Pra esses Paredinha de pia Vai ser a mesma Cerâmica Do banheiro Tá bom Pra ficar melhor A casinha do Omar tá quase finalizada Pessoal Espero que vocês Deixem muito joinha tá bom Pra ajudar o canal Crescer beleza Então gente É Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo pessoal Pra gente continuar Aí depois Quando tiver finalizado pessoal A gente Continua mostrando Tá bom O vídeo Então gente Até o próximo vídeo pessoal Finalizado o banheiro pessoal Já tá finalizado o banheiro Acabei de terminar Falta só rejuntar pessoal Espero que vocês dêem muitos joinhas Tá bom Pra ajudar o canal a crescer pessoal E é isso pessoal E é isso pessoal Até o próximo vídeo Viu gente Eita Não queria mandar abraço Pra todos os inscritos do canal Dos compadre Tá certo Só tomando o banheiro pessoal Mas Eu não tive tempo De notar os nomes ainda Tá bom Então depois No próximo vídeo pessoal Eu Eu mando o alô Tá bom Um abraço pra todos pessoal E até o próximo vídeo pessoal Tchau